Quando ele usa as urnas, lá naquele gráfico, lá, a gente tem a força que o indivíduo está fazendo em cada ponte de pedras durante todo o movimento. E cada vez que ele luta o final para baixo, ele faz força, e aí ele consegue fazer a velocidade das mineras, e aí ele consegue ter um troque, e aí ele pode ter mais espertos no movimento. Obrigado. Obrigado.